Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo das minhas respadinhas. Pessoal, eu sou Ana Fortuna, vamos ver então se temos aqui Fortuna. E tudo para isso trago as duas de 10 vezes, duas de 20 vezes e duas de 13 mágica, que é aquela que foi lançada há pouco tempo e que eu já fiz vídeos dela, vejo os meus vídeos interiores. Então vamos começar aqui pela 10 vezes. Aproximar isto para termos melhor. Esta é a 000 primeira do lote, vamos lá ver. Então temos o 14 com 5€, 27 com 5€ também, 15 com 10€, 13 com 10.000€, 30 com 10€. E o número da sorte é? O 20... 11 com 100, 29 com 4, 26 com 20, 20 com 5, 12 com 2, 18 com 2€, 27 e não 17, com 15. Mágico... Aqui tem que sair o número 13, ou a soma em coluna ou na horizontal tem que dar 13. 8, 8, 9, 10, 50€, 10, com 5, 4.00, 10, com 15.000€, 19, com 15.000€, 19, com 15.000€, 19, com 15.000€. agora na horizontal também esta soma não dá 13 a seguir 7, 7, 14 não dá 13 a seguir 6, 5, 12 não dá as vezes coelhos aqui 14, 17 20, 11 não não deu nada até agora vamos ver aqui esta primeira coluna temos 9 com 6 com 3 não dá 13 5 12 seriam 100 mil não deu 3 8 12 teria 5 euros do lado porque a soma não dá 13 aqui também não dá 13 seriam 500 aqui não dá 13 mas seriam 20 não, não dá 13 mas seriam 50 o número 11 o 15 13 temos um prémio na última hora da espadinha só vamos ver o prémio o prémio é de 2 euros o custo da espadinha ou seja aqui investimos 10 euros tivemos um retorno de 2 euros ficamos com um prejuízo de 8 euros só se gostaram deste vídeo façam like e inscrevam-se no canal porque é gratuito não pagam nada restam desejar então uma boa tarde a todos deixem os vossos comentários as vossas sugestões para trazer mais raspadinhas para o canal muito obrigada por assistirem e inscrevam-se